Fala meus queridos, tudo bem com vocês? E aí como é que vocês estão? Bora? Mais trabalho, mais vídeo. Hoje a gente vai colocar os papéis, né? Temos ali 7 papéis, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele ali ainda a gente não tem porque é menor, lá tava 100 e aquele ali também a gente não vai colocar hoje. Vamos colocar os papéis nessa parte. Já também fui lá atrás das bonitinhas, das varetas, tá bom? Que é com essas varetas que a gente prende o papel lá na parede. O que é que eu preciso, Vans? De algo pra cortar o papel lá do tamanho das gaiolas e de uma furadeira pra você fazer os furos pra encaixar, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou fazer todos os furos primeiro e colocar as madeiras e aí depois a gente vem mostrando como a gente vai cortar o papel, beleza? Pronto, galera. Fiz todos os furos e já coloquei as taquinhas. Os taquinhas é aqueles puleiros, aí eu corto aqui, ó, certinho, tá vendo? E já coloquei todos, ó. Coloquei desse lado e esse eu coloquei desse lado, que aí eu vou limpar pra lá, ó. E se eu limpar pra cá, o rolo de baixo lá eu não ia conseguir colocar. Então eu já coloquei. Agora eu já abri uma aqui, o que a gente vai fazer? Ó, tá vendo que ele não é do mesmo tamanho, né? A gente vai encostar lá e vai cortar aqui, ó. Pra que ele possa passar embaixo. Nunca corte rente. Porque ele precisa de uma folguinha aqui, ó. Porque tem esse foizinho aqui, ó. Tá vendo? Pronto, meus amigos. Mais uma fase concluída, aí, ó. Papel. 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 Esse que eu deixei maior, ó. Pra também, essas aves vão ficar querendo ouvir essas que fica aqui embaixo. Porque elas ficam malucas, aí. Papel e papel. Aqui ficou o espaço dos burques. Essa gaiola vem mais pra cá, os burques vão ficar aqui, né? Essa parte aqui, vou esperar chegar ao papel maior. Próximos vídeos vocês vão ver que tipo de bebedouro a gente vai usar. Que tipo de comedouro a gente vai usar. Que tipo de pote a gente vai usar. E se der certo, vai ter até aquelas banheiras pras aves tomarem banho. Tá bom? Aquelas banheiras externas. É, agora. Fica aí um pouquinho aí, ó. Que belezura. E a dor tá se formando, hein. E a dor tá se formando, hein.